E aí galera, beleza? Tchau, Ryoten aqui, e no vídeo de hoje veremos um Top 5 de Monstros Cyber Dragons. Mas calma, não me refiro ao arquétipo de dragão cibernético, e sim a condição de invocação da carta, que pode ser invocada especialmente da mão, sem dar brecha para o oponente ativar nada antes da sua invocação. É o que chamamos de Inerente Summon. E em quinto lugar, eu já coloco o próprio Cyber Dragon, carta de 2005 da coleção Cybernetic Revolution. E esse monstro de nível 5 foi mesmo uma revolução, conseguindo impactar o Yu-Gi-Oh! como um todo, dando aos jogadores um monstro de fácil invocação, que conseguia superar o poder de ataque da maioria dos monstros de nível baixo. Sua condição de invocação é bem simples, se somente o seu oponente controlar monstros, você pode invocá-lo especialmente da sua mão. E não só isso, mas Cyber Dragon pode ser usado como material para o Kimeratek Fortress Dragon, simplesmente o terror dos decks de máquina, já que pode ser invocado sem a polimerização, enviando o Cyber Dragon com mais qualquer número de monstros máquina de ambos os lados do campo para o cemitério. Ou seja, faz a limpa no campo do oponente se ele controlar monstros máquina. Posteriormente, surgiu também a fusão Kimeratek's Mega Freak Dragon, que faz quase a mesma coisa, porém com monstros que estejam na zona extra. Mas agora, quais seriam os monstros que ultrapassaram o Cyber Dragon na lista? Já deixa o seu like, inscreva-se no canal e bora conferir aqui comigo! Mas antes, você já conhece a Liga Yu-Gi-Oh!, o maior marketplace de Yu-Gi-Oh! do Brasil, onde você encontra tudo o que você precisa para montar o seu deck e ainda nos menores preços. Utilize o código promocional do canal Zona de Duelos TudoJunto para dobrar as suas chances nos sorteios mensais. Neste mês, são 40 sorteios de caixas da coleção Speed Duo GX Mind Term Destruction. Confere aí depois, link na descrição! Em quarto lugar, temos o Alpha The Master of Beaches, lançado no TCG em 2020 no Booster Pack Phantom Rage. Esse é um monstro de nível 8 que se invoca de uma forma curiosa, mas que na essência funciona semelhante ao Cyber Dragon. Essa carta não pode ser invocada por invocação normal ou 7. Ele tem que ser primeiro invocado especialmente da mão, enquanto o ataque total de todos os monstros que seu oponente controla for maior que todos os monstros que você controla. Além disso, o Alpha tem um efeito bem útil em campo, que permite a você escolher qualquer número de monstros besta, besta guerreira e ou besta alada que você controla, devolvê-los para a mão e depois devolver monstros com fases para cima que seu oponente controla, igual ao número de monstros que você devolveu. Mas pelo resto do turno, Alpha não pode atacar diretamente, você só pode usar esse efeito do Alpha uma vez por turno. Basicamente, esse é um monstro de 3.000 pontos de ataque que se invoca de graça da sua mão e ainda consegue devolver no mínimo um monstro do campo do oponente para a mão dele, já que você pode devolver o próprio Alpha que é do tipo besta. E não existe um limite para que você possa invocar o Alpha novamente no mesmo turno, basta que o total dos pontos de ataque dos monstros do oponente superem os seus. Em terceiro lugar, Incredible Ecclesia The Virtus. Além de linda, essa carta tem múltiplas utilidades. Foi lançada em 2021 na Brush of Destiny. Se o seu oponente controlar mais monstros que você, ela pode ser invocada especialmente da mão. Você só pode invocar especialmente Ecclesia uma vez por turno dessa forma. Você pode usar cada um dos efeitos da Ecclesia uma vez por turno. Durante a fase principal, efeito rápido, você pode oferecer essa carta como tributo para invocar especialmente um Sword Soul ou um Falling of a Base da sua mão ou deck. Durante a fase final, se um ou mais monstros de fusão foram enviados para o cemitério nesse turno, adicione essa carta do seu cemitério à sua mão. Apesar de ter uma conexão com o deck de fusão do Albaz, essa carta é mais popular no deck de Sword Soul, onde é usada como extender te permitindo chegar na Moui ou no Taia sem gastar a sua invocação normal do turno. Além disso, ela também é um monstro regulador, o que pode te ajudar a chegar nos monstros Syncros sem depender de efeitos. Em segundo lugar, Dino Hister Pancatropes, lançado em 2018 na coleção Soul Fusam. Esse dino de nível 7 pode ser invocado especialmente da sua mão se o seu oponente controlar mais monstros que você. Você só pode invocar o Pancatropes uma vez por turno dessa forma. Como se os seus 2.600 pontos de ataque já não bastassem, ele ainda possui um efeito rápido no campo. Você pode oferecer um monstro Dino Hister como tributo e depois dar alvo em uma carta que seu oponente controla e destruir. Você só pode usar esse efeito do Pancatropes uma vez por turno. Já que seu efeito permite tributar ele mesmo, essa carta passou a ser usada sozinha em diversos decks, tanto no deck principal quanto no side, sendo uma ótima opção para fortalecer a linha de frente do seu deck e ainda tirar cartas problemáticas do campo do oponente. A vantagem de usar seu efeito tributando ele mesmo é que seu oponente não consegue negar com cartas como a Infinity Impermanence, porque no momento que você usa o seu efeito, ele já vai estar no cemitério. E se o seu oponente tentar usar antes de você ativar o efeito, você pode simplesmente ativar em Resposta. Esse monstro também não é pego pela Skidruin se você tributar ele mesmo. Pancatropes acaba superando o Cyber Dragon em 3 quesitos, facilidade na invocação, poder de ataque e efeito no campo. E em primeiro lugar temos o Kashira Fenrir, carta de 2022 do Booster Pack Darkwing Blast. Esse também é o monstro da nível 7, que se invoca especialmente da mão se você não controlar monstros. O que te dá vantagem de invocá-lo no primeiro turno sem depender das condições de campo do oponente. Além disso, Fenrir possui efeitos no campo que podem ser usados uma vez por turno. Durante a sua fase principal, você pode adicionar o monstro caixa do seu deck para a mão, e isso não impede de você adicionar uma outra cópia dele mesmo. Além disso, quando essa carta declara um ataque, ou quando o oponente ativa um efeito de monstro, exceto na etapa de danos, você pode dar a ave em uma carta virada para cima no campo do oponente e remover do jogo com a face para baixo. Sendo assim, Fenrir acaba sendo um monstro sólido em campo, segurando o jogo com seus 2.400 pontos de ataque e defesa, ao mesmo tempo que acaba todo turno buscando uma carta do seu deck para a mão e removendo cartas do campo do oponente, inclusive no turno dele. Não é à toa que essa carta ganhou espaço fora do seu próprio deck, já que acaba sendo um mais um para você e um menos um para o oponente, tirando cartas do campo dele de uma das formas mais eficazes que temos no jogo, sem dar chance para a carta banida ativar efeitos. Se gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal para ver mais vídeos como esse. E comente aí embaixo outros monstros Cyber Dragons que você considera bons no jogo. Mas então é isso meus amigos, eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui!